De mansinho, tento fugir, tento fugir de você Ouço o som que vem me envolver Descem tudo que me falou, você brincou com minha amiga Bruna E sou só sofrendo demais Canal Wellington rouba a cena É sucesso no Youtube Top Graba tudo aí, picoro Gilzinho da tumba Aqui no pop som É o pop som No refrão De mansinho, tento fugir, tento fugir de você Ouço o som que vem me envolver Descem tudo que me falou, você brincou com minha amiga Bruna E sou só sofrendo demais E a noite é Saio a noite a procurar O som do H de fogo Esse som me fez 3, 2, 1 Eu tô solteira, na balada eu vou Ando carente, procurando um amor Entrei no clima, no cenário 3D Meu H de fogo Agora é live Live, 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 live É muita pressão Quando eu vim fazer o S pra mim Eu percebi que eu E Adriano no máximo Você do meu lado, amor Aqui no Bar do Grande Vila de Beja Vai, sou esse pra mim No H de fogo Eu vou voar No cenário 3D L.C. Juninho A comandar Vai Vai, sou esse pra mim No H de fogo Eu vou dançar No cenário 3D L.C. Juninho A medalhar Pode esquecer dele Meu grande Parceiro Particular Batista Caipirão É Pop Live Gira, gira 3, 2, 1 Vai Pop Live Vamos dar Batista Nesse mundo Nesse aqui mesmo Não há nesse mundo Um beijo melhor que o seu O melhor presente Que um dia Deus me deu Foi ver nos seus olhos O mais puro e verdadeiro amor Eu quero com você O que você quiser comigo Amor de perder Seria o meu pior castigo Eu quero com você Te dei a minha vida inteira É só uma resenha Não é insegurança É Segundo Você me ama Eu amo você 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 Você me ama Sozinha nesse quarto Ficar eu não vou Eu vou curtir o som Do meu coração Que bate com emoção Venha dança e não pare De aparelhagem não tem quem compare Eu sei que você vem Giro Giro Liga aí Me liga e diz quem ainda me ama Não aguento mais Tanta solidão Quando se foi Quando se foi Levou a minha paz Porque não volta atrás Meu amor O que eu sinto por você é forte Me liga e eu sinto por você é forte Me controlar Os teus beijos me deixam louca Dá uma vontade de te amar Quando a hora chegar De se apaixonar Não se limite Meu amor Escute com muita atenção O que eu vou dizer Você é a razão do meu viver Desde a primeira vez que eu te vi Eu logo enlouqueci A primeira pista Tudo que eu quero é viver com você Eu sou capaz de tudo para não te perder Eu faço mil loucuras, meu amor E em nome desse amor Se preciso for eu vou até a luz O amigo Queijinho também Valeu, Queijinho Alex Alex de Sina Vasconcelos Alô, Queijinho Sou capaz de gritar para todo mundo ouvir É o CPF deliçado Olha lá o seu nome O meu no telão Mas que linda declaração de amor O que eu faço Eu venho para você Tudo isso é só para você Mas não vai me negar um beijo Porque, porque Você é tudo que eu desejo E tudo que eu mais almejo É te fazer feliz E ser feliz com você E aí, meu parceiro Adizino Aquele super abraço A você Obrigado, Adizino Já é madrugada E você não chega A cabeça aquela dúvida Onde você Valeu Ando pelo quarto Pensando em você Ligo pro celular Não quer me atender Eu sinto um vazio No peito a solidão Por que que faz assim? Maltrato o coração Eu te amo demais Mas de que a mim mesmo Amor não faz assim Tem pena de mim Já é madrugada E você não chega A cabeça aquela dúvida Onde você está Ando pelo quarto Pensando em você Ligo pro celular Não quer me atender Eu sinto um vazio No peito a solidão Por que que faz assim? Maltrato o coração Eu te amo demais Mas de que a mim mesmo Amor não faz assim Tem pena de mim Vá o pescador Vá o pescador Você quem comanda o coração Da superxana Vá o pescador O pescador do amor Você quem comanda o coração Da superxana Vá o pescador Vá o pescador Você quem comanda o coração Da superxana Vá o pescador O pescador do amor Você quem comanda o coração Da superxana Sabe o bem Eu não consigo esquecer você Eu não consigo ficar sem te ver Com mais estrelas que brilham ao céu Sei que meu coração é todo seu Você agora está longe Sofre o meu coração Essa aqui machuca o coração Eu preciso ao menos ver você Eu sei o que vou fazer Te conquistar Eu vou te conquistar Só com você Vou ficar Te conquistar Eu vou te conquistar Eu quero mais é te somar Te conquistar Eu vou te conquistar Só com você Vou ficar Te conquistar Eu vou te conquistar Eu quero mais é te somar Libera o play de oizinho Já Vem de semana a barra vai começar Em castanhal a noite eu não vou parar Me acompanhe, vem pra cá, vem a curtir Se você entra, você não quer mais sair Eu vou pra venda, vou curtir o campeão E a moçada aqui no meio do salão O transação já vem O Wellington, ropa a cena Tira, tira Três, dois, um Três, dois, três Três, dois, três Vai detonar Agora sim TBT É cara É complicado O amigo Leandro também tá por ali Um abraço pra você É de boa, curtido Obrigado Leandro Suas fotos eu rasguei Suas mensagens Apaguei Ruti Eti A rainha do tecno Freca Aquele sobre abraço Aquele todo carinho, claro Aqui do Andrinho no Máximo O meu grande amigo Patrick O meu grande amigo Patrick Ele O bolo queimado Na Vila de Verde Obrigado a você bolo queimado Valeu Patrick Obrigado Márcio Tamo junto também você Tá por ali do lado Curtindo e dançando Curtindo e dançando assim Oh oh Então tudo bem Você decidiu Pensar mais Em meio a nossa crise E assim tanto Ele sempre acompanhou da primeira dama Também tá ali do lado Não é o final A gente dá certo Te fiz mil apelos Você nem lhe dou Seu orgulho pode Acabar com tudo Eu só quero te falar Que meu corpo sente a falta No seu corpo Senta e me ouve Não se abre mão Alô Bibi Eu sim O Bisteca Bisteca da Vila de Bessa De Garapé Mirim De Moju De Abaitetuba Sei que é tão difícil Em todos os lugares Tem um pouquinho de Bisteca E aqui No bar do grande Também tem uma grande história Valeu Bisteca É o famoso Bibi Meu Deus Tecno Show Tentei te esquecer Mas minha saudade é maior Meu coração te chama Nunca me deixe sol Assim, assim Toca pra mim Toca pra mim Eu preciso te dizer Que esse amor que eu sinto por você Dói demais O meu vizinho, porra Eita, gringô Viver de Aguá Quero apenas uma atenção Por favor, não brinque assim Com o meu coração Canal L, então, roba a cena Aqui o rock não para Só muda de lugar Tudo bem? Por favor, tenta Que eu sou louca por você Seus deslizes eu perdoo Mas me faz sofrer Tô te devido uma Não maltrate alguém Que só te quer Vamos arrumar outra recife Mas lá no gringô Mais um dia Chope na mesa 13 Meu amor terá um fim Ih! A gente vai lá Ficar nessa duvida Se não dá Vem, vem sentir essa emoção Você vai se apaixonar Com o magnata O chefão Sei que no salão Quero dançar Oito espaços Vou mostrar Com o magnata O chefão Tenho DJ Júnior Tem o DJ Júnior O leite da criança Sou magnata Sou magnata Sou magnata O chefão Sou magnata Vou girar 3, 2, 1 Se é uma questão de amor Lembra aí Fingir que acabou Se fosse o remédio, não Aprender a mentir Meu Deus Esconder essa paixão Esconder essa paixão Ei, Jean Quando me paro Olhando e diz Encontro um outro Alguém Morrendo de dor de cabelo Vejo, então, limito Que também já tem outra pessoa O que vai acontecer Vai me perder E você Fala, meu amor Então, meu amor Eu tô aqui Eu medo Guerra de amor Seja me vencer Aqui no castelo Eu medo Se guerra de amor Sai ferido Hoje sou eu Sei guerra de amor Seja me vencer Se rede, né, meu amor Eu me rendo Sei guerra de amor Rinde Sai ferido Hoje sou eu Eu me rendo Toda essa história Que você fala Eu já senti Tanto por você Mas já é tarde O tempo fez 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 Já passou E o jogo virou Só frio Hoje sou eu Fiquei por ti Agora você mesmo Pode ver Tudo que eu tinha No coração Era um grande amor Não só paixão Só frio Hoje é que eu Sofri por ti Agora você mesmo Pode ver É o sete Fiquei por ti Eu tinha no coração Era um grande amor Não só paixão Adriano Assim 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 Mas você lembrou Do que a gente fez Deu outra chance Ao nosso amor Pensei que você Ia me abandonar Me deixar sozinha Me fazer chorar Que bom que você voltou Mas tá na cara Que você tem outro amor Tem outro amor Tá na cara Que você tem outro amor Alô Mamute Só sentiu pena Eu juro que Não vou aguentar Mamute da meia força Teve ele tá aqui Marcando a sua presença Obrigado você meu mano Valeu 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 Canal Wellington Rouba a cena A maior referência Do Youtube É só uma resenha Viu É uma resenha Alô Batista Mamute Ainda recordo Quando encontro com alguém Pra desabafar E feri os meus pensamentos Até em meus sonhos Eu consigo vê-lo Tem coisas que a gente Deixa pra trás Mas um dia acabar sofrendo Não quero chorar Não vou evitar Escutei até os meus amigos Pra tirar você de vez Nada, 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 nada Nada se compara a ti Nada se compara a ti São flores para o meu amor Não consigo nem respirar Mas nada se compara a ti Nada é compara a ti Se um dia eu voltar a amar Não será ninguém igual a ti De uma lágrima, um sorriso Tudo muda sem aviso A tempestade A tempestade, a calma É a nossa relação Entre verdades e mentiras Disfarçada de ironias Separadas de bondados O problema é a solução Se a gente briga Se a gente briga sobre a luz do dia De noite eu quero a tua companhia E quando vai chegando a madrugada Nos entregamos sem pensar em nada Nosso amor é assim Paraíso em perfeito E aí, Giozinho Tempo bom e ruim Que você lembra do seu Natal, hein, Giozinho Assim a gente se ama Nosso amor é assim Só me leva você Te traz de volta pra mim Assim a gente se ama Nosso amor é assim Assim a gente se ama Moleque do Melody Se eu não estou Você me procura Tô doente Você quer a cura Essa loucura que tem O jogo da nossa paixão Se a gente briga em plena luz do dia De noite eu quero a tua companhia E quando vai chegando a madrugada Nos entregamos sem pensar em nada Nosso amor é assim Paraíso em perfeito Tempo bom e ruim Assim a gente se ama Faz essa aqui, Maxi Sonho toda noite com você Acordo na esperança de te ver Não entendo por que você me deixou Se eu te entreguei meu amor Tá tudo lindo! Não olhe para trás Sinta Nossa música toca Vida Essa eu fiz para você E esse jeito Do lindo Com esse jeito de menina São sete hoje Bacana Você é mais bonita Um do Joenzinho E um do Adriano Aqui! Eu não tenho segredo Você é um presente de Deus É tão puro que eu sinto Eu não vou te deixar Obrigado, viu, grande Gratidão, viu, mano? Amor, amor Eu só quero te dizer Que eu te amo Amor Amor, amor Se você é a minha vida Eu vou te amo Eu não vim aqui Pra voltar Do seu lado É meu lugar, meu amor Canal Wellington Robacena Os setes mais badalados da internet Tudo que eu precisava dizer pra você Agora eu vou te dizer através de uma simples música Queria falar desse amor Das nossas loucuras Queria te dizer o quanto Se ocupando nós Dois criamos amor É tudo lindo, seuzinho Juro tudo O meu padrinho, Maxi Selgin É fora a raiva do E aí, meu mano piculo É só uma resenha Pra um, pra dois, pra três Tanto faz Só quero falar de amor Queria falar desse amor Dessas aventuras Queria te dizer o quanto Se ocupando nós Dois criamos amor Pois saiba que não poderia Viver um segundo longe de você Queria te dizer o quanto Sofro só difícil A tua gata vai falar pra você Assim, ó Amor de pelo do meu lado A todo momento Mamute! Preciso agora de você Vem correndo Tirar todo esse sofrimento Te quero Te quero Seja bem-vindo ao Mundo Live Amor você sempre foi Todo do meu coração Pop Live Preciso ter você comigo E não me deixou Com essa solidão Te quero Aqui do meu coração Uma coisa Pra sempre seras meu amado Amor A situação é difícil Vou aguentando no peito Balanciar Eu já sei que não é a mesma Tão distante Eu não quero Por favor Não diga a mim Que não dá mais chorar Estou Apaixonado por você Espera Me explicar Ao coração E tu te vais A um cano Como dizer O que sentir E poder seguir Como fingir Que você ainda Se importa Que você sempre estará Junto a mim Procurando aonde está Não sei aonde ir Desorientado Confundido Busco por você Pois sou o único Que vive a pensar em ti E este coração Que insiste em amar você Ele mente E está claro Que não quer que vá Este coração Tudo aí Tudo o que é Ele sente falta Do carinho e do calor E me pulpa Por levar essa dor Esse CD aqui O Garrafala Vai escutar Lá no quarto dele Na mão E... Entre nós existe amor Que agora se perdeu Você me magoou Desfez os sonhos meus Eu te pedi abrigo Volta aqui amor Vamos conversar Talvez existe que sou louca E é verdade um pouco Mas tenho que aceitar Para tomar E me deixou aqui Quando meu coração Ia te amar Hoje me ensina Sua vizena Para aproveitar Que a nossa portaria Está liberada Até as dezoito horas Se não fosse sua mulher Você estaria aqui Lembrando até o final Rolha de bebida Também está liberada Vem todo mundo Porque não me quer Agora eu consigo Entre Tô brincando Bora turma Você lembra Lembra mesmo Joizinho e Adriano Detonando Aqui Ao vivo O amigo Sápalo Os camaradas Também está ali Marcando presença Jogando aquele Bilhazinho O Elijão Olha essa coisa O melhor pastel Da vila de beija dele Queijinho Canal Wellington Rouba a cena A maior referência Do Youtube Tudo bem Já vai ter tua Pro parar Seu nome Telefone Da minha agenda Eu apaguei Tô na piscina Minha lista Agora não tem mais ninguém Eu não sei se você tem alguém Mas agora é minha vez Ninguém ama tanto tempo E fica sem ligar Se me trata desse jeito Se me trata desse jeito E se fez amor com alguém Não merece o meu respeito Você vai Vai Já nem sei se me fez tão bem Se pegar no celular Uma mensagem que eu mandei Armazenar ou apagar Vou esperar me responder Ligue a cobra Vou aceitar Não vou brigar Vou atender Mas o telhão É só buscar Não fingir que já me esqueceu Sabe de cor Meu celular Não fingir que você perdeu Você perdeu Não sou mais criança Pra brincar De pega, pega Fica, esconde Diz aonde você tá Não importa se você mora Aqui perto ou bem longe Eu atendo É só ligar Eu já mandei mensagem Pra lembrar que nada tá de hoje Faço um ano sem ficar É só ligar A cobra Liga pro meu celular É só mandar algum sinal Dizendo que isso vai mudar É só mandar algum sinal Dizendo que isso vai mudar Outra versão E assim Mais light Tantos planos eu criei Pra mim e pra você E agora você vai assim Sem me dizer porquê Porquê Não, não poderia sofrer tanto Tanto, tanto, tanto assim Dois Um Por você eu fico a chorar E na nossa cama tão vazia Você não está Mas como as águas correm pro mar Tenho a esperança de você voltar Manda AR-15 Disparando o sucesso Super Pop Live O BPM O BPM Com meu coração Tão só Eu fico a te procurar Por quem você se foi E assim BPM 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 Só na batida Na batida É Pop Live É Pop Live Diz Hoje reacendi a chama Aqui no meu coração Saí sozinha pelas ruas Pra lembrar do que passou Ouvindo aquela música Que fala de amor Fala pra mim Fala de amor Fala de amor Eu conto as horas e os meses Que não tenho mais você Sabe que quero Para mim o padrinho Maxi Saldi Sempre Seja na Alça Viária Seja no Arapari Contigo Em qualquer lugar Contigo Sonhei Pra ter Pra ter seu amor Eu vou arriscar O meu grande parceiro E aí Mamute Aquele grande abraço Pra você Hoje nessa segunda-feira Aqui no Balo Grande Tudo na área Mamute Eu sei que você sabe Olha o bom Que não sabe Gratidão Valeu Gira vai e vai Simples olhar Simples 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 Tchau